Música Música Siku muhiku sana Kitana kustream life ingia kwa Siku muhiku sana Na usachu moshi tulokio kwa jala Kustream life kii bada Mkuka ukaja Asini familia wanafika Mkuka ukaja ole gada Mkuka ukaja Mkuka ukaja Mkuka ukaja Mkuka ukaja Mkuka ukaja Omikuka Mkuka ukaja 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 Amém O que é isso? Amém. 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 Então, vamos ao passo a passo. E aí 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 E aí